O que é a Sala Verde? 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 Falando um pouco dos desafios presentes e futuros, falando dos desafios presentes, um aspecto importante é o nível de exigência das pessoas em relação às nossas organizações. E aqui eu extraio essa informação da nossa pesquisa, as melhores empresas para se trabalhar. É uma pesquisa que fazemos desde 97, nós assumimos em 2006 e nós procuramos pesquisar a percepção das pessoas em relação às suas organizações. E nós agrupamos essa percepção em quatro categorias. Desde 2006, nós perguntamos para as pessoas o que é uma boa empresa para se trabalhar. Até 2009, as pessoas diziam, olha, uma boa empresa para se trabalhar é onde eu aprendo, onde eu me desenvolvo. Porém, a partir de 2010, as pessoas têm nos dito que uma boa empresa para se trabalhar é onde eu me sinto satisfeito e motivado. Em 2013, nós começamos a pesquisar também as melhores empresas da administração pública para se trabalhar. E também uma pergunta que nós temos feito todos os anos é, por que você escolheu ser funcionário público? E a nossa hipótese inicial era que a grande explicação era a segurança, a estabilidade. Nos surpreendeu o fato das pessoas, claro, falarem da segurança e estabilidade, mas colocarem quase no mesmo nível a questão da qualidade de vida, a questão do desenvolvimento. Então, a gente vai vendo que hoje a administração pública oferece aspectos extremamente caros e importantes para as pessoas. Eu acho que é algo importante de nós cultivarmos e nós trabalharmos. Também nós temos as informações das pessoas em relação às suas organizações. Esse aqui é o IKT, o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho. Aqui é um indicador geral de como as pessoas pensam a sua relação com a organização, olhando mais o setor privado. No caso do setor privado, essa nota vem diminuindo desde 2009 em todos os aspectos. Embora as organizações venham investindo muito no aprimoramento da gestão de pessoas. A nossa hipótese para esse fato é o pleno emprego. As pessoas têm mais opções de emprego. Essa hipótese é confirmada porque em 2015, eu não estou ainda com os números, porque a revista só saiu na segunda-feira, e a gente não podia publicar os números enquanto não saísse a revista, mas esse número está 81,36 este ano de 2015. O mercado ficou um pouco mais competitivo, esse número subiu. E quando a gente olha a administração pública, também é um aspecto interessante, como o servidor público é mais exigente do que o trabalhador na empresa privada. Então, em 2013, 80,8, e no setor público, 71,4. Em 2014, 79,46, 74,57. E este ano subiu um pouco aqui para 81,36, e no setor público ficou mais ou menos em torno de 75%. Então, eu só estou trazendo aqui para os senhores, embora as pessoas estejam mais exigentes na relação com a organização, é importante a gente perceber que o servidor público é mais exigente ainda. E essas empresas que eu estou trazendo para os senhores, em termos de qualidade de gestão de pessoas, são empresas que estão no mesmo nível das empresas do setor privado. Então, a qualidade da gestão de pessoas é muito boa, embora a nota seja menor. A nossa hipótese é que nós temos no servidor público pessoas mais bem formadas, o grau de instrução médio é maior, mais tempo de empresa e são pessoas mais maduras, portanto, mais exigentes. Mas também tem a relação que nós estabelecemos com a organização. Então, veja que aqui nós temos um desafio para a gestão de pessoas, para a liderança, maior, porque nós temos um grupo muito mais exigente na sua relação com a organização. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer para os senhores como desafio é a questão das gerações. Nós percebemos que as gerações aqui no Brasil, elas têm padrões diferentes das gerações nos Estados Unidos e Europa. A minha geração é dos Baby Mooners, está mais ou menos alinhada, porém a geração dos meus filhos, que é a geração X, ela no Brasil se estende até 85, enquanto na Europa e Estados Unidos até 78, 79. Isso porque na Europa e Estados Unidos há uma grande mudança de contexto na década de 80, enquanto aqui no Brasil praticamente a gente não tem grandes mudanças na década de 80, por isso não nasce aqui uma nova geração. Uma nova geração vai nascer aqui no final da década de 80, por conta de ser socializada num ambiente de grandes transformações, que é a década de 90. Esses jovens vão entrando no mercado de trabalho, com formação de terceiro grau, em 2009 e 2010, e as organizações têm um grande impacto com a entrada desses jovens no mercado, porque são jovens com valores, formas de pensar diferentes das gerações anteriores. O setor privado tem um baque com essa entrada, em 2009, 2010, 2011, mas a partir de 2012, 2013, começa a se reposicionar em relação a esses jovens, principalmente trabalhando as lideranças, como preparar as lideranças para trabalhar com diferentes gerações. O setor público ainda se ressente. Nós temos casos bastante graves de confrontos geracionais dentro das nossas empresas públicas e, na maior parte das vezes, por despreparo da liderança. Então, é um problema na administração pública ainda muito presente nesse confronto geracional. Esses jovens são interessantes, eles se veem como pessoas extremamente contributivas, e a gente tem percebido que são mesmo, ao mesmo tempo eles veem que precisam trabalhar algumas coisas, como trabalhar sua ansiedade, trabalhar, serem mais autocríticos. E o próprio lidar com a hierarquia é um aspecto também bastante difícil para esses jovens. Também, perguntando para esses jovens, eles têm nos dito que, para eles, um grande valor é o trabalho oferecer prazer e satisfação. Esse é um ponto muito importante. E, também no setor público, nós temos percebido uma desatenção em relação a isso. A pessoa faz um concurso, se prepara para o concurso público, entra na organização e é colocada para fazer um trabalho idiotizante. Então, naturalmente, aquele jovem se sente absolutamente frustrado por conta de como ele é acolhido dentro da organização, em função das suas expectativas. E, claro, ele está fazendo vários concursos, ele passa num outro concurso e ele vai embora. Então, a gente vai vendo que o turnover na administração pública é muito elevado, claro que não comparado com o setor privado, nos três primeiros anos. Depois desses três primeiros anos, o turnover diminui bastante dentro das empresas públicas. Um outro aspecto é o que esse jovem quer em termos de estabilidade financeira, realização e prazer, qualidade de vida e reconhecimento. Também, as pessoas têm dito, ah, esses jovens entram saindo das nossas organizações, principalmente os concurseiros. E nós temos perguntado para eles, quanto tempo você quer ficar na empresa? Na última pesquisa, mais de 56% dos jovens estavam colocando a sua intenção de ficar mais de cinco anos nas organizações. E há uma relação muito íntima entre o como ele se sente valorizado, o quanto ele se sente reconhecido e o tempo que ele quer permanecer na organização. Então, esse é um ponto extremamente importante. Olhando para desafios futuros, nós observamos alguns pontos interessantes para a nossa análise. O primeiro ponto é a nossa demografia. Nós temos um boom de nascimentos de 70, 85, a crista dessa onda está com 45 anos, a base está com 30 anos, e por isso nós temos uma valorização muito grande do jovem nas nossas organizações. Porém, se nós projetarmos isso para os próximos anos, a gente vai vendo esse pessoal envelhecendo. E nós vamos vendo também um decréscimo dos nascimentos no Brasil. Então, daqui a 15 anos, esse pessoal que está com 45 anos vai estar com 60. E provavelmente a nossa sociedade começará a valorizar mais as pessoas maduras, hoje valorizar as pessoas jovens. Mas vai acontecer um outro fenômeno. Esses jovens de hoje, que vão estar um pouco mais maduros daqui a 15 anos, não vão ter reposição. O mercado vai estar crescendo de uma forma menor e é muito provável que essas pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho. Não por conta do aspecto previdenciário, mas mesmo porque não tem a reposição. Um outro ponto importante são os ciclos de carreira. As carreiras estão ficando mais curtas. Então, nós temos... A minha geração, nós desenvolvíamos uma carreira e quando a gente chegava no limite da carreira, ou seja, você não tinha mais perspectiva de crescimento na sua carreira, você estava chegando perto da aposentadoria. Então, nosso ciclo era de 20, 25 anos. Esse jovem que entrou no mercado de trabalho na década de 90, da geração X, tem o seu ciclo de 15 a 18 anos. Então, são pessoas que estão fechando o ciclo de carreira aos 40 anos. E, provavelmente, esse jovem que está entrando agora tem um ciclo de 12 a 15 anos. Esse é um ponto importante porque, teoricamente, dentro da administração pública, a pessoa entra para ficar toda a sua vida ativa dentro das nossas organizações. Mas, se o ciclo de carreira das pessoas é mais curto, como é que nós fazemos, depois, essa mobilidade da pessoa nas nossas organizações, se nós temos uma estrutura de cargos engessada? Então, eu diria para os senhores que há uma tendência muito forte, e nós vamos ganhar muita pressão nessa direção, de pensarmos em cargos amplos, de melhorarmos a mobilidade dentro das nossas organizações. Eu acho que isso é um item importante dentro das nossas agendas. Cargos mais amplos, mais possibilidade da mobilidade das pessoas dentro das nossas organizações. Outra questão importante é a diversidade na gestão de pessoas. Nós estamos vivendo mais e com qualidade de vida. Embora as pessoas estejam sendo aposentadas no mercado de trabalho, elas devem continuar no mercado de trabalho. E, provavelmente, nós vamos verificar o crescimento da população mais idosa no mercado de trabalho. A questão é, como é que o setor público vai interagir com isso? Será que, nos próximos anos, vamos ampliar a idade de entrada das pessoas na administração pública? Será que nós vamos ter concursos onde participarão pessoas idosas? Onde a pessoa fechou o ciclo na iniciativa privada e agora está abrindo um ciclo na administração pública? Como é que nós vamos lidar com isso? Funcionários chegando nas nossas empresas com 55 anos, com 60 anos, para construir uma carreira de mais 30 anos. Então, são questões interessantes para nós pensarmos. E, provavelmente, isso vai estar na nossa agenda, talvez, daqui a 5, 6 anos. Outra questão é o impacto da tecnologia nas nossas organizações. O Big Data, substituindo empregos inteligentes, a gente já observa um movimento importante no setor jurídico, principalmente os tribunais trazendo softwares mais sofisticados. Toda a base de informações já está digitalizada. Nós estamos vendo isso acontecer nos hospitais, a vinda de softwares mais avançados. E a gente vai observar isso nos próximos 5 anos, chegando na realidade das nossas organizações. E como é que nós vamos pensar a organização do trabalho. E, finalmente, uma mudança de valores dentro da nossa sociedade, cada vez mais as pessoas valorizando o equilíbrio entre vida e trabalho. E esse movimento vem crescendo bastante nas nossas organizações. E isso, hoje, é um diferencial competitivo da administração pública, por oferecer essa possibilidade. E acho que é um ponto importante de atração, de retenção de talentos para as nossas organizações públicas. Eu queria trazer para os senhores uma discussão dessa diferença entre gestor e líder nas nossas organizações. Nós temos trabalhado muito, nesses últimos anos, com o conceito de competência. A ideia da competência é a contribuição da pessoa para o meio onde ela se insere. E, cada vez mais, esse é o ponto de valorização, de meritocracia das pessoas dentro das nossas organizações. Porém, quando nós falamos de contribuição das pessoas para as nossas organizações, falamos de algo subjetivo. Por isso, temos atrelado ao conceito de competências, ao conceito de complexidade. Quer dizer, na medida que as pessoas vão lidando com maior complexidade, elas vão contribuindo mais para o meio onde elas se inserem. Medir a contribuição das pessoas para o meio é muito difícil, porque nós não conseguimos quantificar todos esses aspectos. Porém, nós conseguimos medir o nível de complexidade das atribuições e responsabilidades das pessoas. E essa mensuração nós fazemos pelo impacto da ação, da decisão da pessoa no contexto, através do nível de atuação, abrangência da ação, escopo de responsabilidade, pelo nível de estruturação das atividades, o que a pessoa faz com a informação, o quanto ela tem autonomia decisória e assim por diante. Nós observamos também no mercado que há uma relação muito estreita entre complexidade e remuneração. Na medida que a pessoa vai lidando com maior complexidade, ela tende a valer mais no mercado de trabalho. Embora a administração pública tenha uma lógica diferente em termos de remuneração, não dá para a administração pública esquecer que ela se insere no mercado e ela está competindo por pessoas com outros tipos de organização. Então, não dá para nós falar, bom, essa questão de remuneração não nos toca. E se não toca, talvez a gente tenha um determinado momento, dificuldade de atrair e reter pessoas, porque temos uma remuneração extremamente defasada em relação ao mercado. Então, são pontos a serem analisados, vistos, dentro do composto remuneratório. O que eu quero dizer é que, na medida que a pessoa está lidando com maior complexidade, ela está se desenvolvendo, andando na carreira e valendo mais. O ponto que eu gostaria de trazer aqui para os senhores é como as pessoas se desenvolvem. As pessoas se desenvolvem na medida em que elas vão compreendendo melhor ou mais profundamente o contexto onde se inserem. O seu desenvolvimento está muito atrelado a esse aspecto. A pessoa vai lidando com maior complexidade na medida em que ela entende melhor o contexto onde se insere. Essas duas coisas acontecem concomitantemente. Na medida em que eu sou desafiado a situações mais complexas, eu só consigo dar conta se eu consigo ler melhor o contexto. Então, na medida em que eu leio melhor o contexto, eu me habilito a lidar com maior complexidade. Aí uma coisa vai puxando a outra. Então, as pessoas se desenvolvem na medida em que elas vão combinando a complexidade com a compreensão do contexto. As pessoas ampliam a sua visão do contexto com base na sua experiência e na formação. Porém, um aspecto importante para as pessoas ampliarem a sua visão do contexto é o desafio. Na medida em que as pessoas são desafiadas, elas são estimuladas a aumentar a sua visão de contexto. Então, esse é um ponto importante. E esse desafio, ele acontece nas nossas vidas sem, muitas vezes, nós querermos. Por exemplo, o primeiro filho. Quando nós temos o primeiro filho, acho que muitos dos senhores já vivem essa experiência, a nossa relação com os nossos pais muda. A nossa relação com os nossos sogros, com os nossos cunhados, com os nossos irmãos, não porque ela não fosse boa antes, mas muda porque nós estamos vivendo uma situação mais complexa, que é ter um filho. e nós nos reposicionamos na relação com a nossa família. A mesma coisa acontece dentro da organização. Na medida em que nós assumimos posições de maior complexidade, a nossa percepção em relação ao contexto se amplia naturalmente. Essa questão do desafio é uma questão fundamental, novamente, no exercício da liderança. Muitas vezes, as pessoas não se veem capazes de enfrentar um desafio, mas o líder sabe que a pessoa pode. E cabe ao líder estimular a pessoa a enfrentar o desafio, dar o suporte necessário. Em todas as histórias que nós temos acompanhado, as pessoas são muito gratas aos líderes que as ajudaram em seu desenvolvimento. O exercício da liderança, portanto, é um exercício de generosidade, de você ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem. Nós temos observado também que quando a pessoa amplia a sua percepção do contexto, ela não amplia somente na organização, ela amplia em todos os contextos. Ao a pessoa se tornar uma melhor profissional, ela também está se tornando uma melhor pessoa, uma melhor cidadã, uma melhor membro de família. Portanto, quando nós desenvolvemos as pessoas, nós desenvolvemos a pessoa por inteiro. E nós tornamos, então, essa pessoa uma melhor pessoa. Aí a nossa responsabilidade nesse desenvolvimento. Então, desenvolvimento não é fazer o pessoal fazer curso, não é desenvolver habilidades, conhecimentos, mas é ajudar as pessoas a enfrentarem situações cada vez mais complexas, situações cada vez mais desafiantes. Quando uma pessoa chega num nível de maturidade, de lidar com um determinado extrato de complexidade, mesmo que essa pessoa mude de carreira, mesmo que a pessoa venha a fazer uma coisa completamente diferente, ela tem condições de fazer no mesmo nível de complexidade. Portanto, o grande patrimônio que as pessoas têm não é o seu conjunto de conhecimentos e habilidades. É o que ela consegue fazer com esse conjunto de conhecimentos e habilidades. E por que uma pessoa vai fazer uma coisa completamente diferente e ela consegue lidar com a mesma complexidade? Porque ela percebe a demanda do contexto sobre ela, ela mobiliza o seu repertório, ela consegue perceber os seus gaps de conhecimento, habilidades e atitudes e vai cobrir esses gaps. E aqui entra uma demissão também importante de carreira. Carreira, para nós, são atribuições e responsabilidades de mesma natureza. A carreira não é explicada por função, não é explicada por profissão, mas sim pelo fato da pessoa estar fazendo coisas de mesma natureza. Nas biografias que nós analisamos, o pessoal que atua em empresas do setor público, nós vimos muitas pessoas que mudaram de empresa, fizeram novos concursos e ao entrarem nas nossas novas empresas, embora pudessem ir para a atividade finalística da organização, acabaram ficando em carreiras semelhantes àquelas que elas tinham na empresa anterior. Então nós vamos percebendo que raramente as pessoas mudam de carreira, quer no setor privado, quer no setor público. As pessoas mudam de empresa, mudam de país, mas na mesma carreira. E normalmente, o que explica as pessoas não mudarem de carreira é o fato de nós termos a construção do que chama de identidade profissional. Quando nós estamos em uma carreira, nós construímos uma identidade profissional e sempre que nós mudamos de carreira, nós estamos mudando a nossa identidade profissional. Isso gera um estresse muito grande, um estresse que alguns teóricos assemelham a uma separação conjugal. Por isso, esse movimento das pessoas não é um movimento comum. Eu tenho assistido, observado, por exemplo, em muitos tribunais, hoje algumas pessoas de atividades finalísticas indo para a atividade meio, mas é interessante que ela vai para a atividade meio, mas não muda a sua identidade. O seu network, a leitura dela, tudo ainda está ligado à atividade fim. Então ela está só com o corpo na atividade meio, mas a alma dela ainda continua na atividade fim. Então, acho que é muito importante a gente perceber esses movimentos dentro das nossas organizações. E por que eu estou trazendo isso para os senhores? Quando um profissional técnico, um profissional funcional, assume uma posição de gestão nas nossas organizações, está fazendo uma mudança de carreira. E por que o gestor tem uma carreira diferente do profissional técnico ou funcional? Porque o gestor se caracteriza não por liderar pessoas. O gestor se caracteriza porque ele gerencia recursos escassos dentro da organização. O gestor se caracteriza por estar na arena política da organização. E eu vou ter nas nossas organizações pessoas que lideram pessoas, mas não estão na arena política da organização. São bons líderes, mas nunca exercitaram a gestão. E eu vou ter gestores que estão na arena política da organização e não lideram ninguém. Não tem equipe, não tem subordinados. Aqui tem um ponto importante, porque quando então a pessoa faz uma transição de carreira, ele entra realmente na arena política, ele vai sofrer todo esse processo, todo esse estresse psicológico que eu descrevi para os senhores. E é muito pouco provável que ele queira viver novamente esse estresse psicológico para voltar para a carreira técnica. Então, o que nós temos observado na maior parte das empresas públicas é que, quando o gestor incorpora a identidade de gestor, mesmo que ele perca o comissionamento, mesmo que ele perca a posição, ele não sai da arena política. Ele continua transitando na arena política e essa pessoa assumir novamente uma posição de gestão é só uma questão de tempo. Fazer uma transição para a atividade técnica implicaria um novo estresse psicológico. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Muitas vezes nós temos servidores que vão para a carreira gerencial, mas não constroem uma identidade gerencial. Ele tem o título de gerente, mas continua pensando e agindo como um profissional técnico. E daí ele volta a ser um profissional técnico. E aí não tem estresse psicológico, porque ele nunca deixou de ser técnico. Ele nunca mudou a sua identidade profissional. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões dentro das nossas organizações. Quando nós pensamos nas futuras lideranças da nossa organização, nos futuros gestores, porque provavelmente nós estamos tomando decisões definitivas. É muito pouco provável que esse gestor venha a deixar de ser gestor ou venha a deixar de influenciar na arena política das nossas organizações. Por isso, hoje o setor público começa a pensar seriamente, e a gente já tem bons exemplos, de estruturar o processo sucessório nas suas organizações. de nós escolhermos com mais critério os nossos gestores, os nossos líderes. E para finalizar a nossa conversa nesse sentido, falar um pouquinho das lideranças. Quando nós começamos a investigar a liderança aqui no Brasil, nós tivemos muita dificuldade e nos apoiamos muito no trabalho de um pesquisador americano chamado Mike Wilson. E o Mike Wilson, o diferencial dele é que ele começou a pesquisar o processo de liderança e não o líder. E o que ele constatou nos Estados Unidos? Que os bons líderes não eram super pessoas, eram pessoas normais, com defeitos de virtudes. Que esses bons líderes não tinham feito coisas extraordinárias. Na verdade, eles tinham feito um conjunto de pequenas coisas que tinham feito a diferença. E nós replicamos essa pesquisa do Brasil e encontramos as mesmas coisas. Eu queria trazer para os senhores um pouco desse resultado. Porém, quando a gente olha, assim, de uma forma desavisada, parece que só uma super pessoa poderia ser um líder na complexidade das nossas organizações ou do contexto que nós vivemos. Mas, falando um pouquinho do Wilson, o Wilson é um professor de Wharton, é um braço de business da Universidade de Pensilvânia, e ele vai dizendo o seguinte, um bom líder é a pessoa que consegue construir um projeto comum com as suas equipes. O líder que vai se sustentando é um líder que, numa realidade de incertezas e ambiguidades, ele se vale dos valores da organização e na ausência desses valores, ele se vale dos seus valores. Isso é muito importante, porque no ambiente de incerteza e ambiguidade, o líder coerente, o líder consistente, ele faz diferença, ele passa segurança para a sua equipe. Ele também diz que o líder de sucesso é uma pessoa que faz com que o conhecimento de uma pessoa seja o conhecimento da equipe. Como é que nós fazemos com que esse conhecimento transite dentro da equipe? Então, eu tenho 10 pessoas na minha equipe, o conhecimento das 10 pessoas é o conhecimento de todas as pessoas individualmente. Então, as pessoas sentem crescendo, reconhecidas, entusiasmadas, engajadas no seu desenvolvimento e no desenvolvimento das pessoas. Um aspecto importante que o USEM traz é de nós prepararmos as nossas equipes para situações adversas. A maior parte da nossa liderança acha que o voo sempre vai ser um voo cruzeiro, sempre vai ser um voo sem turbulência, céu de brigadeiro, daí surge uma turbulência. E aí você corre o grande risco de perder o controle emocional da sua equipe. Se você prepara a sua equipe para a turbulência, quando chegar a turbulência, as pessoas vão ficar impactadas, estressadas, mas todo mundo sabe o que tem que fazer. E aí a equipe sai da turbulência, da crise crescida, amadurecida, com a autoestima mais alta, mais rejuvenescida. Um outro aspecto importante é em trazer a equipe focada no que é essencial. E todas essas lideranças que nós investigamos, o essencial para elas tem sido o desenvolvimento. E a discussão é assim, não importa se a gente vai para cá ou para lá, importa que nós vamos tirar partido disso para nos desenvolvermos. Um outro aspecto importante é lidar com a diversidade, explorar o ponto forte das pessoas. E o Mike Wilson é um dos poucos teóricos que trabalha essa questão. E ele diz o seguinte, se a pessoa é um bom líder para a sua equipe, mas essa pessoa é uma pessoa desgraçada politicamente dentro da organização, ela desgraça a sua equipe. Se do outro lado é uma pessoa prestigiada politicamente dentro da organização, ela transfere o seu prestígio para a equipe. Então, quando nós estamos falando de liderança, não é só a liderança em relação à equipe, é a liderança em relação aos pares, é a liderança em relação aos chefes. Então, o exercício da liderança é um exercício muito mais amplo dentro das organizações, e isto é muito importante. No nosso caso, no caso do Brasil, nós estamos percebendo que a deficiência das nossas lideranças é basicamente uma deficiência comportamental. A maior parte dos nossos líderes são bons tecnicamente, muitos dos nossos líderes já conhecem técnicas de gestão, mas eles pecam em aspectos comportamentais. E essa é a ordem que nós encontramos. A dificuldade do nosso líder é trabalhar com diversidade, ele gosta de trabalhar com todas as pessoas iguais a ele. A dificuldade de delegar, a dificuldade de se comunicar, e principalmente a dificuldade de ouvir. E uma coisa que nos surpreendeu, a dificuldade de construir parcerias internas e externas. Há uma tendência do líder pensar a sua área como um feudo e assumir uma postura de defesa, e não de integração. Ele tende a construir mais muros do que estradas e pontes. Então, essa é uma questão muito crítica também da nossa liderança. E o último ponto é que, no exercício da liderança, nós temos criticado muito, nesses últimos anos, a ideia do feedback. O feedback na comunicação entre as nossas organizações privilegia um olhar para o passado. Então, você olha o que você tinha acordado com a pessoa, daí você vai sentar com a pessoa e ver se ela atendeu ou não aquilo que havia sido comprometido. E daí, a boa técnica de feedback, você deve usar fatos e dados, então você desenterra cadáveres, você tira esqueletos do armário, e é terrível esse processo, é absolutamente desconfortável. E, normalmente, o líder tem um papel de juiz e o avaliado um papel de réu. Então, é um terror. A nossa proposta, e é uma proposta que tem gerado bons resultados na organização, em vez de olharmos para o passado, olharmos para o futuro. E a ideia é discutir com as pessoas os desafios que ela tem para o futuro. É discutir com as pessoas quais são os seus sonhos, os seus projetos, em termos pessoais e profissionais. E a ideia é que o líder seja um facilitador desse processo. Um facilitador do desenvolvimento das pessoas. Ou seja, a ênfase está mais em relação ao futuro. Veja que o líder sai da postura de juiz para assumir o papel de facilitador, de estimulador do desenvolvimento das pessoas. E esse é um aspecto fundamental porque os líderes se sentem muito mais confortáveis nesse papel. Mas, tem um outro ponto muito importante discutido nas nossas organizações. Você, com essa atitude, consegue estimular o protagonismo das pessoas em relação ao seu desenvolvimento. Veja, quem tem que se desenvolver é a pessoa. O líder vai ajudar. A empresa vai ajudar. A forma como nós trabalhamos hoje o feedback, olhando para o passado, massacrando as pessoas, dificilmente você estimula o protagonismo das pessoas em relação ao seu desenvolvimento. Pelo contrário, você vai estimulando a dependência das pessoas em relação ao gestor, em relação à organização. E aí, para o material de consulta de vocês, eu fui colocando aqui o papel do gestor e do colaborador na preparação, na realização do diálogo e nas ações de acompanhamento desse diálogo. Proponho para vocês, a partir aqui das experiências que estão tendo no encontro, refletirem sobre esse conteúdo. Deixo aqui, não tem jeito, é o vício de professor, deixo aqui uma bibliografia, se vocês quiserem aprofundar o assunto, o tema, e também deixo aqui o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente não consiga trabalhar hoje aqui, fico à disposição de vocês, vai ser um prazer muito grande receber o e-mail de vocês, me comunicar com vocês. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e acho que a gente passa agora para as perguntas, para as questões. Muito obrigado, gente. Obrigado. Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com o professor Joel, o meu grande mestre, orientador do meu doutorado, o meu grande interlocutor. E a fala do professor Joel é muito inspiradora, né? O formato do evento permite que vocês façam perguntas também. Eu peço que quando fizerem, escreverem as perguntas, que coloquem o e-mail, caso não dê para a gente perguntar para o professor Joel, ele vai se empenhar em responder depois, né? Dentro da agenda lotada dele. Mas, bom, professor Joel, o que a gente vê, né, é que no setor público, você tem desafios semelhantes ao setor privado, né? Então, você tem questões de rotatividade, as questões das gerações, a pressão por resultados cada vez maior, né? E, muitas vezes, a maleabilidade do gestor, ela fica um pouco prejudicada por conta da própria estrutura. até o fato do gestor não ser gestor, ele estar gestor, né, por conta de um comissionamento, muitas vezes, traz características diferentes, né, do setor privado para a carreira do líder no setor público, né? E aí, a minha primeira pergunta, a minha primeira provocação, né, como é que nós, professores, né, o pessoal do meio acadêmico, tem condição de ajudar esse líder a olhar para os seus subordinados e olhar para a própria carreira, né, assim, a pensar no seu próprio futuro, nas possibilidades de crescimento, né, porque nem sempre o mérito se converte em crescimento da carreira, assim, de maneira tão óbvia quanto no setor privado. Então, essa é a minha primeira provocação, professor Joel. Muito obrigado, bela provocação. Eu acho que uma primeira questão, tanto na iniciativa, no setor privado como no público, é a pessoa ter clareza, né, do que ela quer, do que ela gostaria em termos de crescimento profissional. Ocorre que, no Brasil, há uma demasiada valorização da posição de gestor. E aí depende muito do setor de administração pública. Muitas vezes, a posição de gestor, ela tem um comissionamento que distancia muito a remuneração da pessoa, do servidor comissionado em relação ao servidor não comissionado. Isso acaba empurrando as pessoas para a carreira gerencial, mesmo quando as pessoas não têm essa vocação, muitas vezes, como a única alternativa para se desenvolver, para ter um nível remuneratório maior. Do outro lado, isto pode provocar um passaporte para a infelicidade profissional, ou seja, a pessoa não ter a aptidão para a posição gerencial e acabar dentro dessa posição com um problema grande de identidade, porque a pessoa perde a sua identidade como profissional técnico e acaba não construindo uma identidade como gestor. E, claro, isso deixa as pessoas extremamente desconfortáveis. Então, acho que um ponto e aí uma responsabilidade grande também da organização e das pessoas é de olhar melhor para as suas carreiras, de nós criarmos na gestão a possibilidade de crescimento profissional, quer numa carreira gerencial, quer numa carreira técnica, e estimularmos a preparação, a discussão das pessoas em relação ao seu desenvolvimento, à sua carreira, às suas escolhas dentro da organização. Se, de fato, a pessoa tem uma vocação gerencial, ela gosta da atividade gerencial, é importante que daí essa pessoa invista nessa formação, na formação como gestor, e vá, naturalmente, buscando espaços mais complexos na liderança, na gestão das organizações. Então, no meio da sua apresentação, vieram os dados das empresas públicas, e um dos dados que chama atenção é o fato de que, assim, na sua leitura, o pessoal que trabalha nessas empresas é mais exigente, ou seja, eles são mais críticos em relação ao ambiente de trabalho, diferente do setor privado. Como será que os líderes lidam com essa maior exigência, com essa pouca flexibilidade que eles têm para negociar? Porque no setor privado, eventualmente, você consegue negociar remuneração, consegue negociar uma promoção, uma movimentação com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu acho que deve ser um grande desafio você melhorar o clima organizacional, fazer o ambiente melhor, com pouca flexibilidade para atender às exigências das pessoas. Boa pergunta. A gente tem acompanhado muitos trabalhos no setor público, e um ponto que a gente tem observado tem gerado bons resultados é de dois aspectos. Um, é você estimular as pessoas a sonharem. Nós temos encontrado muitas situações de pessoas muito amargas no setor público porque foram pessoas realmente que foram judiadas pela organização durante anos. E daí a pessoa foi massacrada durante 20 anos pela organização e de repente você chega olha, agora você precisa se desenvolver. Agora você precisa cuidar da sua carreira. A pessoa não tem o menor sentido, não tem a menor coerência. Mas nós observamos que normalmente essas pessoas elas deixaram de sonhar. Esse amargor muitas vezes é pelo fato de ela deixar de sonhar, deixar de aspirar coisas. Não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. E nós temos encontrado um retorno muito grande quando você estimula as pessoas a sonharem. E elas voltam a sonhar e elas se sentem rejuvenescidas. Na verdade você estimula as pessoas a se redescobrirem novamente. E o líder tem um papel muito importante nesse aspecto e como daí você ajuda a pessoa na concretização do trabalho desse sonho. e não estou falando de um sonho profissional não, estou falando de um sonho pessoal. Mas muitas vezes esse sonho pessoal ele pode ser concretizado realizado em parte por ações no campo profissional. Então eu acho que esse é um aspecto. Nós temos observado também um outro aspecto que no terceiro setor nas ONGs nas fundações muitas pessoas aceitam uma remuneração menor aceitam condições não tão boas de trabalho pela missão pelo que elas estão fazendo pela sociedade por esse apelo da empresa filantrópica. Mas muitas das nossas empresas públicas tem o mesmo apelo e nós não usamos isso. Então é muito comum no setor público as pessoas estabelecerem com a organização um vínculo empregatício. Eu sou empregado e a Secretaria X é a minha empregadora e ponto. Eu acho que é muito importante a gente resgatar o orgulho de pertencer. Ressignificar o trabalho a relação com a organização. E os vídeos também tem um aspecto aqui fundamental como é que a gente alimenta continuamente esse orgulho de pertencer à missão que está sendo desenvolvida ali o que está sendo construído naquela organização pelas pessoas. Então esse é um aspecto também importante. Estão chegando algumas perguntas aqui. Tem a pergunta da Cláudia que ela fala sobre o futuro o gestor do futuro como que você faz para formar pessoas dentro da administração pública olhando para o futuro. Então a gente tem também as questões geracionais que você foi colocando professor Joel. Eu acho que a gente pode acrescentar a ideia de retenção dos jovens se a gente está olhando para o futuro está pensando em formação futura como que a gente faz para manter pessoas que tenham potencial se existe toda essa ansiedade essa rotatividade que se apresenta hoje em dia no setor público. Essa é uma boa questão eu acredito que o desafio crescente do líder no setor público é lidar com a diversidade e também é lidar com uma pressão muito maior da comunidade a sociedade de uma forma geral também está se tornando cada vez mais exigente nós temos uma fiscalização cada vez mais acurada e maior sobre a ação das organizações e portanto das lideranças então há uma tendência do líder estar cada vez mais pressionado pelo próprio servidor mas também pela comunidade o aspecto comportamental no desenvolvimento da liderança vem ganhando muita importância no setor privado até 5 anos atrás se valorizava muito o realizador a pessoa que batia metas então o que a pessoa fazia era muito importante e não se importava muito como a pessoa fazia nos últimos 5 anos o setor privado vem investindo muito na valorização do como as pessoas fazem no setor público sempre foi uma coisa importante por isso eu vejo o setor público hoje com muitas coisas muitas experiências muitas vivências para ensinar para o setor privado mas isso traz também uma responsabilidade de um aprimoramento de um investimento mais forte na preparação dos nossos líderes para o futuro para enfrentar situações cada vez mais exigentes dos servidores e da sociedade bom e aí nós temos uma questão da Sandra Souza que ela está perguntando assim olha então se os gestores não tiverem todas aquelas habilidades comportamentais que foram citadas gestão da diversidade aquelas coisas todas ele não é líder? não ele é líder eu queria só fazer essa separação entre líder e gestor nas nossas organizações e no setor privado público também assim as organizações toleram um bom gestor que é um mau líder mas não toleram um bom líder que é um mau gestor veja que a questão da articulação na arena política é importante que a pessoa viabilize projetos ter o respeito dos seus pares isso é muito perigoso porque você tem pessoas que costuram acordo entre os seus pares chega na sua área tira o chicote e chicoteia todo mundo para ter o resultado que ele acordou com seus pares e a organização é colivente com isso ela tolera veja não estou falando só da empresa pública as empresas de uma forma geral então daqui também a nossa responsabilidade por escolhermos bons líderes e bons gestores ou seja pessoas que possam ser bons gestores e bons líderes as pessoas que não são bons gestores o que que tende a acontecer com elas você não pode demiti-las às vezes você não pode tirá-las do cargo de gestão então elas são encaminhadas para as sibérias organizacionais você vai tirando elas do núcleo de poder para ela não influenciar negativamente então você vai tendo uma certa penalização agora o bom gestor é a pessoa que consegue articular bem essa arena política e o bom líder é a pessoa que consegue mobilizar sua equipe energizar sua equipe atua como um facilitador como um desenvolvedor das pessoas claro que a pessoa não precisa ter todas as habilidades comportamentais mas a medida que ela vai tendo essas habilidades comportamentais ela tem mais chance de ser um bom líder e um bom gestor então esses indicadores inclusive são interessantes no processo seletivo no processo sucessório no desenvolvimento das atuais lideranças enfim são guias que podem ajudar as organizações e ajudar quem já está na posição de líder a se desenvolver eu vou fazer a última pergunta que é a da Priscila e aí nós vamos encerrar porque o nosso tempo já está já está se esgotando então a Priscila está questionando sobre as questões geracionais como é que o líder lida com conflitos de gerações dentro do mesmo setor eu vou emendar uma última pergunta que vai nessa linha também que nas nossas aulas lá no Banco do Brasil no nosso MBA da FIA os alunos me relataram um fenômeno que eu não imaginava pessoas aposentadas do próprio Banco do Brasil prestando concurso novamente e reiniciando a carreira dentro do próprio banco e esse é um fenômeno que me parece que vai ser crescente no setor público porque há essa possibilidade a pessoa se aposenta e presta um novo concurso e aí essas questões geracionais elas emergem porque muitas vezes o gestor ele é mais jovem do que o subordinado então essa é a minha última pergunta para a gente encerrar como é que a pessoa consegue ser um bom líder diante dessa mistura geracional olha boa pergunta a gente tem observado bons resultados quando o líder propicia o diálogo entre essas diferentes gerações como são gerações complementares e não antagônicas esse diálogo ele é fácil ele é fluido ele é possível mas a ausência desse diálogo pode provocar um confronto dois meses atrás eu estava no estado da região norte do Brasil e o pessoal do estado me relatou um fato impressionante nos últimos quatro anos eles contrataram 30% dos delegados de polícia da polícia civil esses 30 delegados a maior parte dessa nova geração esses delegados abriram um confronto direto com os delegados mais antigos e o resultado foi que esses novos delegados abriram uma associação dos delegados mais jovens e essa associação dos delegados mais jovens está brigando com a associação dos delegados mais velhos então veja como o programa de liderança ele pode ser problemático gerar confrontos que depois fica muito difícil de você administrar então essa é uma questão importante então o diálogo é a solução é muito importante que se cultive essa aproximação entre as gerações e o líder tem um papel fundamental nesse sentido queria agradecer as perguntas a possibilidade de estar aqui com vocês e desejar muito sucesso para vocês parabéns pelo congresso obrigado Obrigada.